Voltando com ele, com algo que caiu do céu. Até agora não se sabe se foi um avião, se foi um helicóptero ou lixo espacial. Eu até fiquei na dúvida, né? Será que lixo espacial poderia provocar uma explosão e consequentemente fumaça e tal? Quem é que tá junto com você aí, ô Rodrigão? Quem que tá aí ao seu lado pra nos ajudar aqui? Pois não, Rodrigo Leite, à vontade, diretamente da cidade de Morretes, local da queda, local em que caiu alguma coisa do céu aí. Pode seguir, Rodrigão. Tudo bem, Joel? Olha, voltamos então aqui. Eu tô do lado aqui do Sidney de Paula. O Sidney é comerciante aqui da região. E foi o Sidney que acionou as equipes de resgate, né, Sidney? Assim que ele ouviu a explosão. Foi a primeira pessoa, o quiosque dele tava aqui movimentado, cheio de ciclistas, inclusive. Tem muita gente que vem pra cá pra fazer ciclismo aqui pela Estrada da Graciosa, que liga a BR-116 até a região lá do litoral, a BR-277. O pessoal gosta de fazer esse trajeto aqui. De repente ele ouviu a explosão, olhou pra dentro, pensou até que era um acidente que tava acontecendo aqui, né, Sidney? E aí acionou as equipes. Como é que foi? Tenta dizer pra gente o que que você ouviu naquele momento, que tipo de barulho foi aquele? Então, eu não estava aqui, trabalhando normalmente, como todo dia, né? E ouvimos um estrondo no mato que caiu alguma coisa pesada na mata, né? Aí eu tava com meus filhos aqui, saímos procurar em volta da cantina aqui e deparamos com o ciclista que estavam colocando as bicicletas no carro ali pra ir embora, que tinha acabado de chegar, da pedalada deles. E a gente perguntou pra eles se tinha acontecido alguma coisa com eles ali, alguma batida forte, né? Falou não. Daí até eles pensaram que foi aqui conosco, na cantina. Daí a gente conversando ali, a gente olhou pra mata. Aí no meio da mata tinha uma fumaça forte saindo de um determinado local ali da serra, né? E como tava saindo a fumaça e o estrondo, até os ciclistas que estavam no momento, na hora ali, escutaram, eles associaram com algum acidente aéreo, né? Que poderia ter acontecido alguma coisa desse porte. Aí uma senhora que tava ali sugeriu que chamássemos a polícia pra verificar ali, averiguar o que que de fato teria acontecido. Foi um susto muito grande que vocês levaram aqui. Foi um susto. Daí a gente acabou chamando a polícia rodoviária, que é aqui próximo da tantina, na entrada da Estrada Graciosa. Aí o cabo prontamente veio aqui e averiguou, até viu a fumaça também que tava na montanha. E daí ele que acionou a equipe do bombeiro pra vir ver o que poderia ter sido aquela fumaça e se poderia ter acontecido algum acidente com a aeronave, alguma coisa, né? E foi o que ele... E nenhum barulho você ouviu também de aeronave, de motor de aeronave, né? Não, não. A gente não ouviu nenhum barulho de aeronave, de motor, assim, né? Só escutou o estrondo que caiu, alguma coisa no meio da mata. E daí quando a gente foi procurar onde poderia ter acontecido alguma coisa, foi que a gente viu a fumaça. E através dessa fumaça ali, o pessoal também que tava com o ciclismo, associaram a fumaça com o barulho e acharam que poderia ter sido algum acidente aéreo ali. Rodrigo. E daí foi onde que foi chamado... Diga, Diga, Joel. Qual a disposição aqui? Tá difícil de ir a pé, como você falou. É um terreno aí complicado, um terreno totalmente irregular, meio de mata e tal. Mata Atlântica, né? Nitidamente aí uma faixa bem preservada de mata atlântica, que nós sabemos que é densa, uma floresta densa. Agora, os bombeiros não subiram drone, helicóptero, alguma coisa assim, pra ir no local ali por cima e tentar identificar alguma coisa? Pelo menos pra gente ter uma certeza do que pode ter acontecido. Já acionaram drone, helicóptero ou ainda não, Rodrigo? Tentaram fazer isso, Joel. O problema é a condição do tempo aqui, que é muito difícil e não deu pra fazer um sobrevoo. Então, os bombeiros estão com uma aeronave posicionada aqui próximo, mas devido a essa neblina intensa, é impossível ter um visual, ter uma posição aí do helicóptero ou mesmo do drone com uma câmera termal, que eles tentaram usar, mas até agora não há resultado. Uma equipe chegou até perto ali do topo da montanha, mas até agora nada, Joel. O mistério continua por aqui. As buscas serão encerradas daqui a pouquinho, devido à condição muito difícil do tempo, e devem ser retomadas amanhã, se o tempo melhorar. Rapaz, mas que mistério é esse, hein? Tem equipe nesse momento lá dentro? Você disse que uma equipe foi e chegou perto. Tem alguma outra equipe lá e que pode retornar a qualquer momento ou não? Eles já retornaram, Joel, já retornaram aqui, foram três bombeiros militares que foram até essa região, circundaram ali, não acharam nada, voltaram e amanhã devem retomar. Tá, então, qualquer novidade me avise aí, por favor. O Rodrigo vai permanecer ali no local e talvez surja alguma novidade, algum novo elemento, alguma coisa assim. Rodrigão, muito obrigado por enquanto. A gente termina, pelo menos por hora, a sua participação aqui ainda com o mistério. Não se sabe o que caiu, se foi um avião, um helicóptero ou um lixo espacial. Essa de lixo espacial que está me intrigando, viu? Porque lixo espacial, você pensa numa parte metálica de um satélite que se soltou lá no alto, né? Essa parte metálica, ao atingir o solo, isso acontece com uma certa frequência, não provoca explosão. Para ter explosão, tem que ter combustível ali. E uma parte metálica, por si só, não provocaria uma explosão. Por isso que eu estou falando, estou insistindo, que pode ser mais a hipótese de ter um avião caído ali, ou até mesmo um helicóptero, do que o tal do lixo espacial. Bom, a equipe foi, os bombeiros avançaram para dentro da mata, chegaram ali perto, mas não conseguiram chegar no local mesmo da queda. Será que vão encerrar mesmo essa ação? Será que vão encerrar as buscas hoje, vão retornar só amanhã mesmo? Será que não há uma possibilidade, talvez, de mudar essa orientação, de mudar a tática, de mandar uma outra equipe por um outro local? Eu estou vendo muito bombeiro ali, vários caminhões e tal. Vamos esperar um pouco mais, ô Rodrigão? Eu vou te chamar daqui a pouco, vamos esperar um pouco mais. Talvez haja uma mudança no entendimento das próximas horas, no tipo de ação que podem desenvolver, alguma coisa assim. Porque se cair um avião, você tem que trabalhar com a possibilidade de ter gente viva lá, de ter gente com vida ágil, é difícil sobreviver. Não, mas você tem que pensar nessa possibilidade. Esses dias nós mostramos um avião que caiu em Mato Grosso, recentemente, foi na semana passada. As vítimas morreram porque a aeronave explodiu ali, mas talvez ainda estivessem vivas. Então você tem que pensar nessa possibilidade. Vamos aguardar um pouco mais? Daqui a pouquinho eu volto com o Rodrigo para ele nos atualizar, nos colocar a par dessa coisa que caiu do céu e que ainda não sabemos que coisa é.